A Guarda Mirim de Cacoal, nesses últimos 23 anos, recebeu cerca de 12 mil alunos. E o curso de capacitação profissional de assistente jurídico, finalizado por 22 jovens, capacitando-os nas atividades jurídicas, como assistente de advogado, atendimento ao cliente, rotinas administrativas e outros. Maria Simões se emocionou a falar da importância da Guarda Mirim em sua vida, juntamente com a professora Eleonora, que fala de novos projetos. Estou muito emocionada hoje aqui na Guarda Mirim, porque eu fui uma das mulheres, do primeiro pilotão da Guarda Mirim aqui de Cacoal. E assim, eu cheguei nesse momento, eu fiquei realmente, eu estou emocionada de fazer parte, de saber toda a história. A minha história começou dentro da Guarda Mirim. E a Guarda Mirim foi muito importante para chegar onde eu cheguei até hoje. A gente está encerrando mais um curso esse semestre, esse final de semestre. Na verdade, foram três cursos que nós encerramos neste mês de novembro. O primeiro foi de informática básica, que foi realizado nos laboratórios da Unesc, em parceria com a Unesc. O segundo curso foi o curso de preparatório para o mercado de trabalho, que vai desde a parte de secretariado, atendimento ao público, arquivamento, noções de entrevista, preparando para o primeiro emprego. Toda essa parte básica foi o professor Aroldo, que é um funcionário, um professor voluntário, que veio trabalhar com a gente aqui na instituição. E agora, hoje, a gente está encerrando o curso de assistente jurídico. É o terceiro curso, nesse final de semestre que a gente encerra. Esse curso é um curso bem diferente dos outros, dos demais cursos. Inclusive, eu creio que o primeiro no estado de Rondônia, nessa área específica para mirins, para adolescentes, na verdade. O evento foi emocionante, com a premiação do melhor aluno do curso, que ganhou, além do certificado, um aparelho de DVD, deixando seu pai muito emocionado pela alegria de um filho dedicado. E na Guarda Mirim, eu aprendi a ser um bom cidadão, respeitar o próximo, e é melhor do que eu ficar na rua. E é um orgulho para o meu pai, eu estar aqui dentro. Eu vi que o seu pai estava bem emocionado, chorou, e você acabou chorando também, né? É, é um sentimento de orgulho, né, porque nos dois cursos eu fui o melhor daí. Primeiro lugar nos dois cursos? Sim, aí não tem como segurar a emoção. Convida os outros jovens para fevereiro estar aqui fazendo parte da Guarda Mirim. Não, faça um convite aos outros jovens, que a fevereira está aqui dentro, se matricular para ser um orgulho também para seus pais. O comandante Basila afirma que a Guarda Mirim é um começo para muitos jovens que sonham com a profissão de policial militar. Aqui que eles começam a ter as primeiras noções de hierarquia, disciplina, de militarismo, de ordem unida, né? Então nós temos a frente também, coordenando diretamente, né? Logicamente nós temos toda a coordenação externa, mas diretamente o Sargento Leite, que é da Polícia Militar. Então é importante dar essas noções de responsabilidade à criança, ao adolescente, essas noções de hierarquia, disciplina, de respeito pelos outros, para que ele possa ser um cidadão futuro, aí, exemplar dentro da sociedade. O curso foi instruído pelo professor Renato Massone Domingues, que após seis meses de duração e com carga horária de 460 horas, foi agraciado com uma placa comemorativa. E a emoção continuou com o Sargento Leite, que falou do carinho pelos jovens e como saber a hora e a forma de ensinar. Porque a gente faz o possível aqui na Guarda Mirim, né? Para realmente ser chamado de paizão. Na hora certa a gente puxa a orelha, no bom sentido, e na hora de dar o abraço a gente abraça também, e dá o carinho que o pai tem que dar todos os dias para o seu filho. A hora certa a gente vai fazer a gente vai fazer a gente, e a gente vai fazer a gente vai fazer o seu filho. E a gente vai fazer o seu filho. E aí O que é isso? O que é isso?